Passos em falso Inimigos por perto Caramba, você é louco Deixa eu ver o que tem aqui E a mulher perguntou A velocidade da luz Qual a velocidade da luz Eu digo, caralho, quem é que vai gravar uma porra de tantos dígitos assim Eu digo, alguém já respondeu essa pergunta Quem trabalha com balística e tal O cara tem que saber, né Aí você tem uma ideia Você tem que fazer a conta Se a posição vai ser supersônica ou subsônica Se vai der o crack, né Tem, 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 tem Mas a gente sabe que é o moço Eu trabalho com a velocidade do som Agora a velocidade da luz, é dígito pra caralho Eu ainda perguntei, assim como é Em metros por segundo ou quilômetros por hora Porque se for em quilômetros por hora é dígito pra caralho Não, em quilômetros por hora não é uma coisa redondinha Assim, é nove Os caras se acham inteligentes Só porque fica falando essas Essas bobagens aí de velocidade do som Velocidade da luz O cara que inventou isso aí Deve estar dando risada Os bobão lá falando de velocidade da luz Ah não, mano Você é louco Vai tomando o cu, mano Mano, esse cara é muito bom, mano Ai, se fodeu, mano Ai, caramba Vai gatinha, tô chegando já Mano Vai gatinha, tô chegando já Tomando o cu, viu, mano Não sei o que eu faço Não sei o que eu fiz pra merecer essas bombas, mano Não sei o que eu fiz pra merecer essas bombas Não sei o que eu fiz pra merecer Não sei o que eu fiz pra merecer Eu tenho que esperar o portão, rapaz Eu tenho que esperar o portão Mano Mano Uma vez eu fui lá em Alphaville Lá nos prédios lá Na frente dos prédios tinha uma creche, mano Só pra cachorro, velho Esse negócio deve dar dinheiro pra caramba Não Não sei o que aconteceu Se lascar, mano Eu dou risada demais com o gato, velho Toma no cu, mano Caramba Toma aí, otário Esse aí é rebaixado, né, mano Caramba Oh, louco Oh, louco Ah, mamão É Se esse minador de água virar mesmo, é nascente, vai ser das boas Eu até me surpreendi com a qualidade Caramba, hein, mano O cara tá há uns 4 meses já cavando esse buraco aí, velho Caramba Caramba Oh, você tá louco Vocês não têm vergonha não, cara Vocês não têm um perigo de vergonha Vocês confundem Palavras, misturam Não sabem a semântica das palavras Você não vai nos vencer A terra é como A da caraca Você vai prender no final dos tempos Para a luz que vem A da 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 Tá com som Esse cara vai bater de mão aberta No pé do ouvido desse filha da puta Satã Xandão Eu conheci Um garoto no UOL Que me deu muitas skins E agora eu quero casar O que é que eu faço? Caralho, menino Você tá totalmente espacelado Irei criar um mundo onde nós, otakus, iremos conquistar o mundo e todas as mulheres Bom Ainda bem que se for pra você conseguir isso aí, vai demorar muito ainda E eu nem voltar mais aqui As coisas mudam Xandão, eu sigo seu conselho de buscar sabedoria Eu tô aqui pro mundo chinês Eu na cama já tomou banana Vai, vai, vai Você tá louco, olha Seu conselho de buscar sabedoria Eu tô aqui pro mundo chinês Ó, você tá louco, vocês não tem vergonha, cara Vocês não tem o tempo de vergonha Vocês confundem Palavras, misturam Não sabem a semântica das palavras Você não vai nos encer Caralho 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 Caramba! Mano, que mulher louca, velho. Nossa, velho. Um perigo isso aqui, mano. É japonês. As japonêsinhas são diferentes. As japonêsinhas são diferentes. Diria o nosso amigo... Caramba, caramba. Caramba, caramba. Vou deixar o inteligentista ver isso não, mano. Caramba. 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 É uma vassoura gigante, velho. Ô, louco. Caramba. Caramba, eu nunca vi uma máquina dessa aqui, velho. Aqui no Brasil, nunca vi, mano. Isso aqui não deve ser no Brasil, não. Aqui no Brasil. Caramba, pegar a chapa de ferro como se fosse papel, mano. Caramba, velho. Da hora, mano. Foda demais, hein. Nível Mega é impossível. Terry! Ha, ha! 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 Manda Dolby de Kim é o último herói da terra. Dolby de Kim é brabo. Dolby de Kim é vitorioso. Aham. Dolby de Kim é o mais tonto. Certo. Dolby de Kim da... Ha, ha, ha! Ha, ha! Dolby de Kim da oraba. Não, tá na live errada. Aqui vai estar lavando o carcinho da sua mãe. E Aysel, inseto corrupto... Inseto corrupto! Ha, 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 ha! E do Rio Grande do Sul também. Caças a você, o Beira Rio virou literalmente um rio. Caramba! Beira Rio virou um rio! Vir na... Que esperança que alguém tem quando olha pra sua cara? Esse... Não! Não é não! É da... Panasonic? A luz a somna, a luz ainda... É da luz a somna. Ai que声 a gira que a vejinha, né? Ah, ha, ha! Cana muito obrigado por curtir o show da madona comigo. Dançamos e bebemos muito. É, ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! 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 Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Caramba, cachorro. Caramba. Puta que páreo, mano. Ele conseguiu, mano. Caramba. A corrida dá a volta na fábrica e volta. Não tem segundo lugar. Caralho, fio. Os caras é foda, mano. Só porque o cara é mexicano, os caras já envolvem caixa de metralhadora. Caramba, esse filme é muito bom, mano. É tipo uma... Uma... Uma chacota com Velozes e Furiosos, né? Como que é? Paródia. Uma paródia. Tá bom, quem mais tem coragem pra correr? Eu. E tenho 5 quilos de um bagulho bom que diz que eu vou ganhar. Caramba. Essa não vai ser uma corrida, amigável. Vou dar mais um motivo pra correr. Agora eu passo a parar. Um minuto. Caramba. Caramba. Esse filme é muito bom, velho. Seu bagaça também foi a máscara facial rejuvenecedora de lavanda? Eu quero o controle. Tenho o documento do carro, então posso vencer todos vocês. Aí, tu acha que pode chegar chegando na chegada com o Vincel? Você acha que pode chegar chegando na chegada? É um carro, velho. É um unicórnio. Ai, caramba. Vamos ver o que tem debaixo do capu, velho. Vá. Vários tubos. Vários tubos. Vários tubos.